Bom, e a gente vai chegando agora no lugar onde houve o desbarrancamento. Vejam só a quantidade de carros parados, já militares, fazendo, auxiliando aqui aos motoristas, também vendo as providências para recuperar a estrada. Olha só o tumulto que já está na BR-174 no sentido Pacaraima. Os motoristas parando, retornando, alguns carros batidos já. Vejam a situação deste chevette, chevette antigo, rodou na pista, muito velho, bateu ali na barreira. Vejam só a situação. E mais adiante a Polícia Rodoviária Federal, orientando os motoristas, muita gente, curiosos, motoristas, policiais, equipe de reportagem, vendo a situação. Mochilas na estrada, mochilas sendo retiradas dos carros, como eu disse, militares. Dando acompanhamento aqui, vendo a situação. E a cratera imensa lá na frente, onde a gente vai se aproximando agora. Policiais do sexto BEC, certamente, fazendo aí a ajuda às pessoas que estão tentando vir para essa área aqui. E o tamanho da cratera agora. Imensa a cratera. Muita gente, muitos curiosos, motoristas, pessoas com bagagem na mão. A equipe de reportagem aqui também. Aquele cara ali, aquele cara lá, ele bateu aí, ele não caiu não. Deixa eu ver, caiu dentro não, ele só bateu. Não, mas não. As equipes de reportagem, olha só o tamanho do barranco. Uma vídeo reportagem para o blog Política com Pimenta, mostrando aqui a situação da pista. Filho, deixa eu só me aproximar aqui. E olha só a situação. A água passa por baixo da pista e carro nenhum pode passar. Olha só a situação da pista. Então, filho, passa para cá para eu poder registrar essa imagem. Olha a situação da pista aqui. As pessoas lá, do lado de lá, não passa mais ninguém na situação do lado de carro. Uma, realmente, muito complicada aqui. Há cerca de 80 quilômetros de Boa Vista. Corpo de bombeiros, pessoas do sexto bec, militares do sexto bec, policiais rodoviários federais, todos acompanhando a situação aqui na BR-174. Realmente impressionante a situação.